Já aconteceu, eu saí no meio do negócio, rapidinho, eu vou ali, eu vou aqui no tué... Vou lhe soltar o barro, vou lhe soltar o barro ali. Eu sou viada de trincheira, quando eu saio, primeiro eu faço a minha chuca artesanal, de meia hora. Chuca artesanal, o que é isso? O que é chuca artesanal? Que porra é essa? É do cabelo isso? Chuca artesanal, chuca? Chuca? Chuca! É aquele negócio que a chuca fazia assim, né? Chuquinha, chuquinha? Chuquinha, chuquinha, chuquinha? É quando você deixa... Chuca artesanal, estamos aqui com ele, Cristian Pior, ele vai explicar o que é uma chuca artesanal. Explica o que é uma chuca artesanal. É quando você deixa o seu intestino, o seu reto no Serasa, no zero. Você tira tudo com água, você limpa, limpa, não demora, não é hora. O que é isso? É o Lava Jato? É o Lava Jato. Aí depois você toma dois Hemosec, para não correr risco. Hemosec? É, porque é insegura, para quem tem dor de barriga. Aí você pode realmente sair, projetar, se você não sabe se você vai dar, se vai comer, então você tem que sair preparado. Tá certo? Não tem mais de ativo e passivo, tem quem faz primeiro. Guerra é guerra. Tanto é que agora tem um tal de passivo, versátil. Mas, bicho, já é passivo, ela é versátil por quê? Eu entendo o ativo versátil, o ativo é aquele que pega, que dá um bocadinho. Ah, tem isso também? Os nomes assim? Tem o ativo versátil, só não dou. Aí tem o ativo versátil, tem o ativo raiz, que não, só como. Aí tem o passivo versátil, que também às vezes tem que comer para a educação. E a mais nova é o Gói. Eita, Gói. Gói é assim, são dois caras, dois héteros, bro com bro. Você tem sua namorada, ele tem sua namorada, mas depois do futebol vocês se pegam. Só rola masturbação e oral, não rola beijo e penetração. Só para ter um monte de feireiro. Se chama Gói, e não são guia. E o cara chega assim e fala, ô irmão, desce sua mão que eu empresto a minha para a sua. É tipo isso, né?